Aqui, Fortaleza, agora eu vou andando aqui um pouquinho, vou mostrando aqui o lado da aldeota, esse aqui é o lado da aldeota, as antenas de televisão estão ali e eu vejo que são muitos prédios, muitos prédios, muitos edifícios, muitos edifícios, uma cidade, o Paulo Sarazate ali, meu amigo está falando aqui, uma cidade que cresceu muito, muito, então está aqui, esse lado aqui já é o lado da aldeota, esse aqui já é o lado da aldeota, ali no fundo está o Porto do Muguripe, Porto do Muguripe, Avenida Beira Mar fica por ali por detrás, realmente se formou um verdadeiro cinturão de prédios aqui, uma cidade muito grande, muito bonita.